Queridos irmãos, queridos irmãos, bom dia! Hoje é 1º de julho, estamos começando o primeiro dia do nosso mês e também o primeiro dia da semana, hoje é segunda-feira, iniciando aí a nossa semana, o nosso mês de junho então já somos convidados hoje a confiar todo esse mês. Então já começa a sua Lex Divina, confiando ao Senhor quais são as intenções, mas também já agradecendo. Primeiro agradecendo por tudo que foi vivido no mês de junho já dando graças por tudo que iremos viver neste mês. Júlia é mês também de férias, então é um tempo não para ficarmos de férias da Lex Divina, mas um tempo mais ainda para estarmos disponíveis para o Senhor. É um tempo para nos dedicarmos à leitura orante da Palavra de Deus, a começar bem o nosso dia confiando ao Senhor as nossas intenções começarem o nosso dia já programando o nosso mês de julho, o que é que nós iremos fazer e se você ainda não tem uma programação, eu vou lhe fazer um convite. Nesse mês, nesta semana, nós teremos nosso Festival das Famílias 2024 em Palmas Tocantins, na nossa casa mãe, na Casa das Sementes do Verbo. Então, é um programa recheado para toda a família. Teremos uma programação para os avós, para os adultos, os casais, os jovens, os adolescentes e as crianças. Então, são cinco dias de colônia de férias na nossa casa. Então, você é convidado. Ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição. Vai começar quarta-feira agora, de quarta a domingo. Então, imagina, viver um final de semana diferente em Deus. Um final de semana onde teremos Santa Missa, palestra, comédia musical para toda a família, teremos o musical Cairóis, teremos o show da Sementes do Verbo, teremos uma apresentação de uma orquestra. Então, você não pode perder, não pode deixar de participar do nosso Festival das Famílias, que acontecerá em Palmas e será uma programação também de férias para toda a família. E aí, já para nos preparar para esse tempo, é começando bem o nosso dia meditando a Palavra de Deus, deixando que a Palavra de Deus caia no nosso coração, com a meditação, né, orante da Palavra de Deus a cada dia, com a nossa lexo divina. A liturgia da Palavra de hoje nos traz na primeira leitura da profecia de Amós. Isto diz o Senhor, pelos três crimes de Israel, pelos seus quatro crimes não retirarei a palavra, porque eles vendem o justo por dinheiro e o indigente pelo preço de um par de chinelos. Pisam na poeira do chão a cabeça dos pobres e impedem o progresso dos humildes. Filho e pai vão à mesma mulher, profanando meu santo nome, deitando-se junto a qualquer altar, usando roupas que foram entregues em penhor. Bebem vinho à custa de pessoas multadas na casa de Deus. Entretanto, eu tinha aniquilado diante deles os amorreus, homens espaldados como cedros e robustos como carvalhos, destruindo-lhe os frutos na ramada e arrancando-lhes as raízes. Fui eu que vos fiz sair da terra do Egito e vos guiei pelo deserto durante quarenta anos, para ocupardes a terra dos amorreus. Pois bem, eu vos calcarei aos pés, como calca o chão, a carroça carregada de feixes. O mais ágil não conseguirá fugir. O mais forte não achará força. O valente não salvará a vida. O arqueiro não resistirá de pé. O corredor veloz não terá pernas para escapar. Nem se salvará o cavaleiro. O mais corajoso dentre os corajosos fugirá nu naquele dia. Então, o que é que a leitura de hoje é um povo de desordem, né? Desordem social. E o Senhor que vai recomendar rapidamente a conversão. O Senhor que chama esse povo a se converter. E aí é uma profecia de Amós. E o Senhor vai dizer pelos crimes que eles cometeram. Então, o Senhor vai julgar conforme a maldade do coração do homem e convida cada um deles a mudar a conversão, essa mudança interior do coração, essa mudança de mentalidade. A mudança das nossas atitudes. O Salmo de hoje é o Salmo 49. Estendei isto todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiastes minhas leis e meus conselhos e destes às costas as palavras dos meus lábios. Quando vias um ladrão, tu o seguias e te juntavas ao convívio dos adúteros. Tua boca se abriu para a maldade e tua língua maquinava a falsidade. Assentado, difamavas teu irmão e ao filho de tua mãe injuriavas. Diante disso que fizestes, eu calarei. Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo e manifesto essas coisas aos teus olhos. Estendei isto todos vós que esqueceis Deus, para que eu não arrebate a vossa vinda, sem que haja mais alguém para salvar-vos. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. O salmo de hoje é um salmo de oração, é um salmo de súplica. E o início, o refrão do nosso salmo é, estendei isto todos vós que esqueceis o Senhor Deus. E aí é uma repreensão do salmista, como ousa repetir os meus preceitos? Tu que odiastes minhas leis e meus conselhos, e destes as costas, as palavras dos meus lábios. Então, o salmista repreende aqueles que rejeitam as leis, aqueles que rejeitam o Senhor, que rejeitam as suas ordens. Ele vai dizer, como é que ousas repetir o nome do Senhor, se você não quer cumprir? Se você tem uma rejeição no coração sobre aquilo que o Senhor lhe pede de viver, que nós desobedecemos. Resumindo, é isso que o salmista quer dizer hoje. Aí ele vai dizer, vai nos convidar a fazermos esse processo de mudança do coração. A não esquecer o Senhor, mas ao contrário, ele vai nos convidar a oferecer um sacrifício de louvor. E ele vai dizer, este sim é que me honra de verdade. Quem é que honra o Senhor? Aquele que louva, que agradece. Não aquele que murmura, que rejeita, aquele que nega. Mas aquele que acolhe e que dá graças ao Senhor, mesmo na dificuldade e na tribulação. Ele vai dizer, a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Se queremos conhecer e tocar nessa salvação do Senhor, precisamos seguir retamente. Seguir o Senhor, buscar um caminho de santidade. Nós sabemos que não é fácil, irmãos, viver uma vida de santidade, uma vida reta, justa. Mas nós somos convidados a cada dia a lutarmos diariamente e a recomeçarmos. Se cairmos, levantarmos. Se errarmos, voltarmos para o Senhor. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Mateus. Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse, Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu, Então o evangelho de hoje é curto, breve e muito objetivo. Primeiro, o Senhor que vai, diante da multidão, vai se aproximar e o mestre da lei vai interrogar ele. E vai dizer, Senhor, eu te seguirei aonde quer que vá. E o Senhor vai dizer, tem certeza? Porque o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Se está disposto a me seguir, está disposto também a entrar nesse abandono e nessa providência de Deus. A seguir os caminhos do Senhor. Ele vai dizer, as aves tem toca, as aposas tem toca, as aves tem nil, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O filho do homem é esse que deve estar aberto, abandonado e disponível a seguir a vontade do Senhor. E depois Jesus que vai, o outro vai dizer, o outro discípulo vai dizer, Senhor, deixa eu primeiro enterrar meu pai para depois te seguir. Jesus diz, aquele que tem a me seguir, segue. Deixem que os mortos enterrem os seus mortos. Não é o que o Senhor está dizendo, abandona a tua família. O Senhor está dizendo, entra na confiança. O Senhor providenciará. Não te prendas aos teus familiares para seguir o Senhor. Não te prendas aos apegos do mundo para seguir o Senhor. Mas deixa tudo. E o Senhor providenciará. O Senhor cuidará daqueles que nós deixamos para seguir a Ele. Então, neste início de semana e início de mês, Peçamos ao Senhor uma graça, neste mês de julho, de um coração aberto. Um coração dócil e disponível que não traz a maldade no coração, mas ao contrário, que busca viver com bondade, lealdade e com misericórdia. Temos uma bela segunda-feira neste dia e que Deus os abençoe. Hoje é dia de fazer um convite especial. Vocês já sabem, devemos ter um tempo juntos em família. Um combo muito interessante. Que convite seria esse? Festival de Famílias na Presença de Deus com as sementes do verbo. Um tempo muito interessante para todos os kids e teens. Com espetáculo para jovens e muito mais. Shows para toda a família. Dos dias 3 a 7 de julho. E palmas Tocantins para todas as famílias. Vamos! Tocantins para todas as famílias e muito altas! Fresh Ensignal! Como ninguém sabeföre com as famílias. Tudo bem? Tocantins para as famílias. Obrigado.